Deputado, vou pedir licença um minuto, a gente precisa ouvir o que diz nesse momento o vice-presidente da República e eu quero repercutir contigo também a fala dele. Eu entendo que sim. Eu sempre ouvi que um dos problemas da indústria sempre foi juros, imposto e câmbio. O câmbio hoje, o que ele não pode é variar muito, mas ele não estimula a importação. Então, esse é um assunto aparentemente resolvido. Tributo, aí vem a reforma tributária, ela é essencial. Nós temos um modelo tributário que é caríssimo, difícil de pagar impostos, então você tem um custo Brasil elevado, acumula crédito, dificulta a exportação, onera investimento. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Então, a reforma tributária, eu acho que está madura para poder ser encaminhada. E a terceira é juros. Aí, a proposta de ancoragem fiscal, tenho convicção de que vai ajudar a gente a reduzir essa taxa de juros, que não tem o menor sentido. A maior do mundo, o dobro do segundo, sem ter uma inflação de demanda. Ministro, é só uma pergunta mais localizada. O senhor esteve sexta-feira lá em Manaus, na região do Cais, e o senhor já informou sobre a personalidade jurídica do CBA, e afirmou que em duas semanas sai a nomeação do nome do superintendente. Olha, nós estamos, estive em Manaus para a instalação do Conselho de Administração da SUFRAMA, que é uma entidade, é uma autarquia SUFRAMA de grande sucesso, porque são mais de 100 mil empregos diretos, quase meio milhão de empregos indiretos, quase 500 empresas, e aprovamos lá na reunião do Conselho da SUFRAMA os novos investimentos para esse ano. Perto de 1,8 bilhão de reais, mais de 2.500 novos empregos, e o que está faltando agora é a OS, que vai gerir o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Ele é antigo e ele está com 10% da capacidade, extremamente subutilizado. Uma questão jurídica de muitos anos que finalmente foi resolvida. Então, esperamos que nos próximos dias a gente tenha o decreto que assina, que permite ao MEDIC assinar o contrato de gestão com a organização social, que terá o apoio da Universidade Federal da Amazônia, aliás, da Universidade Estadual da Amazônia, da Fundação da Universidade Estadual e do IPT de São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Então, a questão de dias deve estar assinado o contrato de gestão. A SUFRAMA está muito bem gerida, tem um superintendente que é de carreira e está trabalhando. A decisão definitiva também mais alguns dias deve ocorrer.